Tá confirmado, o Karate Combate 45 vai passar ao vivo na tela do 6º Round nesse sábado a partir do meio-dia direto de Dubai. Na luta principal temos ele, Luke Rockhold, estreando no evento, ex-campeão peso médio do UFC contra o Joe Shilling, craque da trocação que foi destaque do Glory por muitos anos. Na cor principal, o Luiz Rocha, brasileiro da Pitbull Brothers, já participou do podcast do 6º Round Campeão dos Leves, que vai tentar ser o primeiro duplo campeão da história do Karate Combate. Vai ter também um desafio curioso, Muay Thai versus Karate, e na transmissão estarei eu comentando, Vitor Miranda comentando e um narrador misterioso. Lucas Carrano não pode participar porque tá no Brave da Eslovênia. Decidi investir num nome pesado, num narrador de fato, grande nome do esporte. Não vai ser o André. Esteja aqui sábado, meio-dia, pra conferir quem é o narrador misterioso e também esse show de lutas, beleza? Vamos pra resenha. No podcast dessa semana, André Azevedo trouxe um insight positivo, maravilhoso, de como o fã brasileiro tava evoluindo e acolhendo o Charles do Bronx após uma derrota dolorosa, que pode ter feito devastador. Como desanimar o cara pra reta final da carreira. Segundo André, ao contrário do que acontece quando nossos representantes perdem, a galera nas redes sociais tentava incentivar, fazer com que Charles levantasse a cabeça. Na hora, torci o nariz e duvidei. Como assim o ser humano deixou momentaneamente de ser humano? Será que alcançamos o Nirvana? Mas, já que o André insistiu, foi lá e conferiu, respondi. Bom, então esse é um fenômeno limitado ao Charles. De repente, ele tem tanto carisma, assimilação e proximidade com o público, que é celebrado até na derrota. É raro, mas acontece. Só que fiquei instigado a ir lá e dar uma olhada no último post do Instagram. E pelo que eu vi, a situação não era essa. Ou a maré da guerra já mudou. Primeiro comentário, tá falando muito e fazendo pouco. Segundo, você tem que mudar de empresário e córners. Terceiro, faminto pra perder. Depois que enfrentou aquele russo lá, nunca mais foi o Charles de antes. Só ladeira abaixo, kkk. Quarto, esse leão só tá com fome de dinheiro. Cinturão tá passando longe. Essa foi literalmente a primeira página que vi. Se rolar pra baixo, milhares de comentários desse naipe aparecem. Vamos lá, Charles campeão do mundo de novo é o cenário mais provável hoje? Sendo brutalmente honesto, não. E não é nenhuma questão de falta de fé minha na capacidade do cara. É apenas uma constatação histórica. Nunca um lutador com mais de 35 anos conquistou o cinturão dos leves. E Charles, que completa 35 em outubro, vai precisar de pelo menos duas rodadas, talvez outro ano de trabalho pra conquistar o tarot shot. Mas isso também não significa que escritas não podem ser quebradas. Ainda mais quando a conjuntura é favorável. Olha aí o Dustin Poirier, que tava morto e enterrado, concussionado em julho de 2023. Na sequência, foi escalado pra ser a escada de um garotão francês. Ainda levou um pau no primeiro round. E agora vai disputar o cinturão dos leves, porque os concorrentes estavam todos no UFC 300, e o campeão Islamahashev precisava lutar em junho. E o Michael Bisping, que foi campeão porque o Chris Weidman se machucou, e ele topou a missão sem qualquer treino, qualquer preparo, contra o cara que o havia humilhado um ano antes. O próprio Charles não vestiu a coroa contra o Michael Chandler, que tinha uma única luta no UFC? Isso só aconteceu porque Habib se aposentou no mesmo instante em que Poirier preferiu forrar os bolsos contra Conome e Gregor, ao invés de disputar o título. Pessoal, essas conjunturas acontecem, e Charles ainda é o número 2 do ranking, cercado por quatro caras que já venceu. Chandler, Keit, Poirier e Dariush. E dois caras que o venceram, Sarukian e Mahashev. Mas vamos lá. Sábado foi decisão dividida. Charles venceu Sarukian na opinião de um dos jurados. Além do mais, encaixou finalizações nos três rounds. No primeiro round, 1%, 0,5% a mais de pressão resolviu o problema. Tenho até agora as minhas dúvidas se o Armênio não deu ali uma pagadinha de leve. No segundo, cinco segundos a mais de round, e Sarukian tinha batucado no triângulo, porque a cabeça estava baixa e o braço dominado. E no terceiro, Charles nem precisava ter completado o triângulo de mão. Se tivesse apenas juntado os quadris e feito o adversário rosnar, como rosnou na guilhotina, teria vencido o round e a luta. Em papo com o Coutinho, no canal Encarada, ele explicou por que não tentou juntar os quadris, porque ele achou que o Sarukian tinha apagado no triângulo de mão. Por isso, naquela hora, ele olhou pra câmera e... É, botou a língua pra fora. Infelizmente, foi uma conjuntura doida que tudo que podia dar 1% errado ali pro Charles deu. Aí eu te pergunto, considerando tudo que acabei de falar, como cravar que o Charles não tem nenhuma condição de vencer esse garoto numa eventual revanche? Quanto ao campeão, não é uma opinião minha. É o que diz o próprio, o seu empresário, dizia o mentor do Manap, Nurmagomedov, e é o que pede a própria mãe. Mahashev vai se aposentar cedo, a exemplo do Habib. O plano é claro, dedicar 2024 a defesas de cinturão, batendo 4 recordes da categoria, pra em 2025 já perseguir o segundo título, com 77 quilos, e depois fim de papo. Seu 2024 também tá mapeado. É Dustin Puri no dia 1º de junho, e em caso de vitória, a Armand Sarukian, 26 de outubro, em Abu Dhabi. Mahashev será inegavelmente favorito contra ambos, e se der a lógica, é papo do cinturão já estar vago em 2024, ou pelo menos criarem um interino. Como descartar o Charles num cenário desses? Com uma única vitória, ele tá na disputa pelo cinturão. Lembrem-se que a luta principal original do UFC 300 já seria Islam Mahashev vs Leon Edwards, e não foi porque o russo disse não pelo Ramadã. Ah, Renato, mas e se o Islam perder? O Charles ainda é o atleta mais popular da categoria, número 2 do ranking. Não muda tanto assim. De novo, uma única vitória e talvez mais paciência e oportunismo o deixa na cara do gol. Então não faz o mínimo sentido esse clima de velório, esse tom acusatório e agressivo nas redes sociais. Claro, a mente prega peças. Charles tem 45 lutas profissionais, 16 anos de carreira. De repente saturou, não se importa mais como antes, já tá com o pé de meia feito. Não dá pra ignorar essa possibilidade. O meu ponto é que se ele ainda tiver força interna, como o Poirier teve, não tá tarde demais. E o cenário é dos mais favoráveis. Se quiser otimizar as chances, faz um desafio público. Escolhe adversário, data e local. Ele tem moral pra isso. Não que ache o Matheus Ganrou uma luta ruim pro Charles. É outro grappler. Jogo até parecido com o do Tsaruka. Mas é um custo-benefício ruim. Charles tá em posição pra sortear Alexander Volkanovski, caso esse fique chupando o dedo porque o Max Holloway foi lá e furou a fila. Justin Gaeth, baleadíssimo e ainda por cima seu freguês, ou cavar a vaga de próximo adversário do Conor McGregor. Pensa bem, se o irlandês bate o Chandler e pede outra luta em 2024, Holloway vai pegar o Topura. Por Iema Hachévi, Charles passa a ser o favorito à contemplação. E dane-se o peso. Bate 77 mesmo. De novo, o cenário tá muito favorável. Basta não desanimar e jogar o jogo. Ser malandro nos bastidores. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Você ainda acredita numa volta por cima do Charles do Bronx? Acha que ele pode ser campeão? Acha que os ventos vão soprar a favor, vão soprar contra? Quero saber a sua opinião. Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like que ajuda bastante a gente aqui no YouTube. Anota na agenda que tem Karatê Combate nesse sábado a partir de meio-dia, ao vivo aqui no sexto round. Eu, Vitor Miranda e o narrador misterioso. E também não perde a minha última resenha ontem, em que eu falei sobre Kyla Harrison versus Amanda Nunes. Vai ser mais cedo do que tarde e tenho medo desse casamento. Clica aqui no link e confere. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.